Bom, e desde que a JBL anunciou a sua nova safra de caixas como a Xtreme 4 ou a Powerbox 320, criou-se uma grande expectativa de que, teoricamente, as pessoas pudessem comprar quantas baterias quisessem e assim ter a tão sonhada autonomia infinita. O problema é que já passou quase um ano e, até a data atual, você não consegue encontrar em nenhum site da Harman, seja aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, tais baterias para comprar. Assim, como já era de se imaginar, a China dá o pontapé inicial e disponibiliza em seu site o AliExpress uma bateria muito similar, se não idêntica ao do modelo norte-americano. Assim, no vídeo de hoje, eu trago até vocês um comparativo direto entre a bateria original da Harman e o modelo supostamente réplica de tal bateria. Será que vale mesmo a pena você gastar pouco mais de R$ 200 nesta bateria, ao invés de aguardar para pagar, sabe-se lá quanto, nesta bateria? Novamente, o sol desce a cis e o conteúdo de hoje é exatamente sobre isso. Vamos nessa! Ok, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecno Vida. Você está em um canal completamente independente e que conta sempre com o apoio de cada um de vocês. Convite a se inscrever, não só aqui no canal, como também seguir, seja a nossa página do Instagram, nosso canal do Telegram. Aproveitar para deixar claro também de que este vídeo não conta com nenhum apoio ou patrocínio, seja por parte da JBL, muito menos pelo site AliExpress. Acontece então que eu adquiri justamente para testar e informar a vocês como funciona na prática esta bateria, que é vendida no AliExpress já faz um bom tempo, na descrição sempre tenho deixado também o link. Porém, a grande maioria das pessoas tem dúvidas sobre valer ou não a pena estar investindo as suas fichas nesta bateria. E o que eu já posso dizer a vocês é que a nível de construção, materiais e até mesmo a sua estética, gente, eu não consegui identificar aqui nenhuma diferença. E olha que fui bastante minucioso em todas, absolutamente todas as suas características, escrita, forma, materiais. Cara, sinceramente, se esta não for a mesma bateria, parabéns para o pessoal que fabricou essa bateria, pois, cara, incrivelmente não existe diferença alguma entre os dois modelos. Como podem observar, esta aqui, que é justamente a da China, adquiriu uma pequenina marca de uso que foi responsabilidade minha, que deixou cair e assim facilitou até mesmo a diferenciação entre os dois modelos. Mas eu sei que o que interessa na prática é saber quanto tempo esta bateria vai durar com as caixas executando áudio em volume 100%. E como eu não tenho aqui comigo mais a Partybox 320, a missão vai ser um pouco mais dura. Vamos utilizar ela, a JBL Xtreme de quarta geração, que com a sua bateria original dura, ou pelo menos durou, né, mais de 12 horas, executando músicas em volume máximo. Desta forma, veja bem, ela está aqui sem a sua bateria, mãos à obra. Vamos aqui, ó, adicionar a bateria vindo do AliExpress e pau na caixa. Bora executar por aqui então músicas com bastante batidas graves, volume lá em 100%, e acredito eu que a cada duas horas eu retorne e informe como é que esta bateria está decaindo no final das contas. Assim, chega de bate-papo, pau na caixa, toca Xtreme 4. Bom, começamos os nossos testes por aqui com o Xtreme 4, quando era aproximadamente 12 horas e 30 minutos. Atualmente, relógio marca 14 horas e 32 minutos, duas horas se passaram, Xtreme 4, de acordo com o próprio aplicativo da JBL, ainda nos mostra aqui cerca de 80% de bateria ainda por gastar. De cara, não parece ser o mesmo da bateria original da Harman, mas se essa média persistir, se der a lógica, teremos números bem interessantes por vir. Então vamos perder tempo. Pau na caixa, segue o jogo Xtreme 4. Ai, estamos chegando, hein? Relojão marcando bem mais de 16 horas, então já são mais de 4 horas de execução de músicas aqui com a Xtreme 4 e a bateria Made in China. Sempre em volume máximo, assinatura JBL sempre. Tá? Batidões eletrônicos, cara, de acordo com o aplicativo JBL, ainda restam 63% de bateria, bicho. Se continuar assim, vamos ter que trabalhar à noite, hein? Não vamos perder tempo. Pau na caixa, segue a Xtreme 4. Certo, e no relógio passamos das 19 horas. Já são mais de 6 horas cronometradas aqui com a Xtreme 4 executando músicas em volume máximo com a suposta bateria paralela. Cara, pelo menos penso eu que para quem tem uma Xtreme 4, já é lucro, é vantagem pelo valor cobrado por tal bateria. Mas temos que lembrar que esta bateria visa atender não apenas a Xtreme 4, mas também a galera que possui a Powerbox 320, que é um titã, né? E de acordo com o aplicativo JBL Portable, temos aqui ainda mais de 40% de bateria. O que nos diz que se der a lógica, temos pelo menos mais 3 ou 4 horas pela frente. Não vamos perder tempo. Pau na caixa, segue a Xtreme 4. E acredite, são mais de 8 horas de execução de músicas aqui com a Xtreme 4 em volume máximo e a sua bateria até o momento sequer sinalizou aqui a cor vermelha. Vamos para o aplicativo e o que temos é a indicação de cerca de 18% ainda desta bateria. Provavelmente chegamos aí no último round e já já voltamos para as considerações finais. Aproveita esse momento para lembrar a vocês que o nosso canal está chegando aí na marca dos 60 mil inscritos. Está mais que na hora de você fazer parte dessa história, deixando o seu like ou quem sabe o seu hype, ou ainda se inscrever aqui na plataforma para sempre receber mais conteúdos desse gênero. Chegamos às considerações finais e aqui não tem por que fazer cerimônia. Vamos direto aos números. Passamos aí das 22 horas e o tempo que conseguimos aqui com a Xtreme 4 executando músicas em volume máximo com a bateria vinda do AliExpress foi exatamente de 9 horas 4 minutos. Confesso a vocês que eu esperava ter aqui bons resultados, mas nem tanto. Vale lembrar que quando testei a bateria original da Xtreme 4 alcancei um pouco mais de 12 horas consecutivas, mas não foi executando sempre músicas com batidas graves. Naquela oportunidade, utilizei de um repertório bem variado, inclusive algumas MPBs, músicas que não consomem tanta energia, por assim dizer. Números que, inclusive, eu considero ser excelente, tendo em vista o preço que paguei por esta mercadoria. Aqui estou eu vindo novamente do futuro, já que tem algumas coisinhas que a gente só se lembra na hora da edição. Com relação ao recarregamento desta bateria, ela segue basicamente o mesmo que acontece com o modelo original. Possui, então, a tecnologia de recarregamento rápido. Se você tiver o carregador original, que acompanha a Xtreme 4, leva cerca de 3 horas e meia para chegar dos 0% ao 100%, se for o caso da 320, cerca de 3 horas. E para a nossa alegria, com 10 minutos de recarregamento, você terá cerca de 2 horas de execução de músicas, claro, a depender sempre do volume de sonorização que você escolher, no caso da 320 também, em relação ao fato dos LEDs estarem ou não ligados. Ainda assim, nem tudo é festa, né? Eu ainda espero ver um carregador à parte, né? Você ainda precisa ter a caixa, seja a Xtreme 4 ou a 320, para conseguir reabastecer tal bateria. Ainda não consegui encontrar tal carregador no site AliExpress, mas assim que isso acontecer, link na descrição. Aquilo que disse no início, né? Temos aqui uma semelhança extrema, agora não só a nível de construção, como também quando o assunto é autonomia. Inclusive, a loja onde é vendida essa bateria se intitula como sendo uma autorizada da Samsung. Vai saber quem sou eu para cravar aqui ou não o fato de ser verídico. Fato é que, quando comprei essa bateria, ali no dia 3 de junho, ela me custou algo ali na casa dos R$ 180, demorou mais de 30 dias para chegar até a mim, e como essa loja não está no remessa conforme, ao chegar no Brasil, tive que pagar uma taxinha, que foi algo ali pouco mais do que R$ 20, um valor que, inclusive, gostei até bastante, né? Algo muito melhor do que ter que pagar o dobro pelo equipamento. Na data atual, subiu, está custando algo ali na casa dos R$ 280, fica acima dos R$ 50, mas a loja ainda continua vendendo fora do remessa conforme. Então, pode ser que você também não pague os 90% sobre o produto, e sim, uma taxa assim como eu paguei. Não posso garantir se isso vai acontecer ou não, mas fato é que na descrição você encontra o link que te leva diretamente para essa mesma loja onde eu adquiri essa bateria, e que sim, tem mais do que a minha super indicação, tenha você um Xtreme 4, ou mesmo uma JBL Party Box 320. Me diz aí se você ficou ou não satisfeito com esses resultados da bateria clone do modelo Harman.